Meus pais sempre me ensinaram que eu tinha que buscar a Deus e se eu tivesse Deus na minha vida, eu não precisaria de mais nada. E eu sempre tentava assim ler a Bíblia e não entendia nada e eu ficava angustiada. Eu acabava pensando, meu Deus, será que existe mesmo? Porque eu não consigo entender nada. E eu ficava muito triste com isso. E teve um tempo que eu estava muito frustrada porque eu lia e não entendi. Então eu comecei a pesquisar e até encontrar algo que falasse comigo mesmo e eu passasse a conhecer a verdade. Eu passei a pesquisar no YouTube, mas nada específico. Por curiosidade, eu estava lá e quando eu vi Luiz Gonçalves, me chamou muita atenção. Digo, meu Deus, eu acho que aqui tem alguma coisa boa para mim. E eu abri o vídeo e era como se ele estivesse falando comigo. Como se ele estivesse ali na minha frente. Eu gostei muito. E ali eu passei a conhecer coisas que eu não conhecia e passei a acompanhar na Bíblia. Ele falava, eu procurar na Bíblia. E dali eu fiquei muito feliz. Eu digo, meu Deus, agora eu encontrei realmente a resposta do que eu não entendia. Eu estava procurando. Aí eu passei a assistir Arena do Futuro, os testemunhos. Eu passei a pesquisar umas coisas e tudo eu achava assim, meu Deus, muito bonito. Coisas que eu não sabia. Eu passei a descobrir muitas coisas através dos vídeos. E aí eu passei a ter paz espiritual. Eu fiquei... A coisa assim que mudou dentro de mim. Eu era uma pessoa assim, triste, frustrada. E hoje eu não sou. Hoje eu tenho alegria, eu tenho paz. Se não fosse através desses vídeos, eu acho que eu ainda estaria perdida. Porque a minha vida era como se não tivesse direção. Eu não tinha domínio próprio. E depois que eu conheci, eu passei a assistir esses vídeos, a minha vida mudou. Eu tenho domínio próprio. É como se eu não fosse mais eu. As mudanças que eu se dou mais com as minhas filhas. Eu procuro entender mais as minhas filhas, minhas vizinhas. Eu... Eu... Eu mudei assim. Eu não era assim. E hoje, eu me sinto em paz comigo mesmo. Mesmo que as pessoas façam alguma coisa de errado comigo, é como se não fosse pra mim. Eu continuo em paz. Poxa, eu fico muito feliz. Poxa, sempre Deus estive ao meu lado e eu não sabia. Eu achava que Ele tinha me esquecido, que nem lembrava de mim. E eu só tenho a agradecer todos os dias por Ele estar ao meu lado. E eu só tenho a agradecer todos os dias.